O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Na quarta-feira, 27 de janeiro, os astronautas americanos Mike Hopkins e Victor Glover realizaram uma caminhada espacial do lado de fora da Estação Espacial Internacional para instalar uma antena de retransmissão de dados da Agência Espacial Europeia, além de conectar quatro de seis cabos para ativar uma nova plataforma de experimentos europeia. Chamada Bartolomeu, ela está instalada na porção frontal do módulo Laboratório Columbus, fornecido pela ESA ao Complexo Orbital. O trabalho terá de ser concluído em uma futura caminhada. Depois de passarem 6 horas e 56 minutos do lado de fora da estação, Hopkins e Glover devem voltar a caminhar no espaço na semana que vem para outras atividades de manutenção, como a troca de uma bateria dos painéis solares e de câmeras instaladas do lado de fora. E por falar em ESA, a Agência Espacial Europeia divulgou nesta semana uma imagem muito legal capturada pela sonda Solar Orbiter. Destinada a estudar o Sol, ela capturou no dia 18 de novembro uma sequência de imagens que mostra no mesmo quadro os planetas Vênus, Terra e Marte. Vênus é o mais brilhante à esquerda. Depois vem a Terra, embaixo, ao centro. E por último, Marte. É sempre legal quando a gente consegue ver o nosso mundo como apenas mais um planeta girar no carrossel do Sol. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri